Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Nesse programa, que está muito bom, você vai conferir. A médica clínica geral, doutora Lívia Salomé, vai tirar dúvidas importantes sobre o famoso jejum intermitente. Você já ouviu falar, né? A nutricionista clínica esportiva funcional, Caroline Fernandes, explica as diferenças entre o jejum intermitente e outras dietas e também orienta sobre os riscos e os benefícios de cada uma dessas dietas. Claro que a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para desmistificar o universo desse polêmico jejum intermitente. De tempos em tempos surge uma nova dieta famosa que promete ser a dieta definitiva, mudar a vida, mudar o corpo das pessoas, assim ó, um passe de mágica. Elas são como uma tendência e como todo, tudo na moda, né? Chegam com tudo, porém elas acabam sendo substituídas. O jejum intermitente, no entanto, parece que veio para ficar. Já tem um tempo que as pessoas falam muito nesse jejum. Há alguns anos ele vai sendo alardeado até como estilo de alimentação, estilo de vida. E o jejum intermitente ganhou adeptos no mundo todo e críticos também. No programa de hoje a gente vai buscar compreender melhor como a medicina interpreta esse jejum e o que acontece no nosso corpo quando a gente fica tanto tempo sem alimentar. Para falar sobre isso, quem está aqui no estúdio é a médica clínica geral, doutora Lívia Salomé. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito obrigada pelo convite. Tomou café hoje direitinho ou a senhora veio de jejum intermitente? Não, hoje eu tomei café. É importante a gente tomar café todos os dias? Faz mal ficar em jejum intermitente? Não, Fernando. Não faz mal ficar em jejum intermitente. Ficar em jejum, na verdade. Desde que seu corpo esteja adaptado a usar suas reservas de energia. Nosso corpo faz reservas a partir do que a gente se alimenta. Ele faz estoques em determinados tecidos, principalmente o fígado e o músculo, para usar quando a gente está em jejum, mobilizar esses estoques de energia e fornecer para a gente usar no período em que a gente está não alimentado. O jejum é o período em que a gente está não alimentado. Mas se a gente for analisar, a gente já fez jejum intermitente em algum momento da nossa vida, né? Porque a gente já várias vezes já pulou uma refeição, ficou sem tomar o café da manhã, às vezes emenda, não consegue almoçar, não janta. Muita gente não gosta de jantar, não tem hábito de jantar. Isso pode ser considerado jejum intermitente? Pode ser considerado um jejum mais curto. Um jejum intermitente como modalidade terapêutica necessita ter um número maior de horas. Tipo? Acima de 12 horas, sendo que acima de 16 horas é que a gente começa a observar os benefícios mais evidentes do jejum intermitente. Importante observar, o tempo de sono conta como jejum intermitente? Conta dentro do prazo de jejum intermitente, sim. Então, por exemplo, eu parei de comer, fiz a última refeição às 4 horas da tarde. Eu vou me alimentar de novo pela manhã, no dia seguinte. Contamos aí um ciclo de jejum intermitente? Contamos. Inclusive, é até uma forma de facilitar o início do jejum intermitente, uma vez que aquelas 7, 8 horas de sono, você vai passar dormindo, vai sofrer menos por estar em jejum e aí não vai sentir a fome ou a vontade de comer. Como é que funciona esse jejum intermitente? Bom, o paciente que precisa, que é indicado ou que deseja fazer o jejum intermitente, a gente vai conversar com ele sobre justamente isso, sobre os benefícios e sobre como fazer. Funciona da seguinte maneira. O paciente vai estender o período em que ele está sem comer, ou seja, o período em que ele está não alimentado. Só existem dois estados do nosso organismo, o alimentado e o não alimentado. O alimentado é imediatamente após a gente comer, três, quatro, cinco horas depois do que a gente come. E o não alimentado é após esse prazo em que o organismo começa a usar as reservas. Cinco horas depois da refeição? Cinco, seis horas depois, aquele alimento já foi digerido e aí a partir desse momento, se a gente não comer, o organismo já começa a mobilizar as reservas se for necessário e a gente tiver uma demanda energética maior, um gasto energético maior, o organismo já começa a retirar desses estoques. A gente tem estoques na corrente sanguínea, estoques não, né? A gente tem moléculas de energia na corrente sanguínea de gordura, não, de glicose. Glicose. Isso. A gente tem moléculas de glicose sob a forma de glicogênio no músculo e no fígado, que são formas mais rápidas de mobilizar energia. E a gente tem estoques de energia sob a forma de gordura, que é um pouco mais difícil de mobilizar e são essas que a gente deseja mobilizar fazendo jejum intermitente. A gente quer acabar com essa gordurinha, né? Exatamente, esse é o objetivo. A gente quer que essa gordura seja alimento do nosso próprio... Seja combustível, né? Combustível. Para nos dar energia. É aí que aparece aquela palavra famosa, autofagia, que você começa a gastar sua própria energia? Na verdade, eu não chamaria de autofagia, porque ela não vai mobilizar um tecido vital, vamos dizer assim, uma célula vital. Ela vai mobilizar realmente o estoque, somente a molécula de gordura, o tecido adiposo. Quando é que começa esse processo? A partir de quantas horas de jejum? Ah, Fernanda, eu diria que a partir de 12 horas a gente já começa a ter uma mobilização e a partir de 16 horas a gente já observa os benefícios do jejum intermitente. Interessante falar sobre isso, né? Porque não é... A doutora falou, é preciso de uma orientação para saber como é que o paciente vai começar esse processo e principalmente como é que ele vai terminar, né? O que ele vai comer antes e o que ele vai comer depois. Isso aí não é uma coisa aleatória, isso foi pensado. Isso é um pensamento muito calculado para que os efeitos apareçam. Caso contrário, pode acabar sendo complicado, doutora? Claro, claro. O período em que o paciente se alimenta, a gente chama de janela alimentar. Se nesse período o paciente, ele ficou, por exemplo, 16 horas em jejum e no período em que ele fosse alimentar, ele ingeria alimentos de alto teor calórico, rico em açúcares, em carboidratos refinados principalmente, em alimentos ultraprocessados, ele vai anular, pelo menos parcialmente, os efeitos do jejum intermitente, que é a perda de peso, os efeitos metabólicos do jejum intermitente. Então, no período alimentado, é interessante que o paciente consuma alimentos de alta densidade nutricional, alimentos mais saudáveis, ricos em nutrientes, vitaminas, sais minerais, gorduras de boa qualidade, proteínas. Se ele usar o período alimentado para ingerir, a janela alimentar para ingerir alimentos de baixo valor nutricional, o jejum intermitente pode não ser benéfico, como é o resultado que a gente espera. E esse não ser benéfico é o quê? Vamos supor que, o que é? Não ser benéfico, por exemplo. Não, mas o que é esse alimento? Estamos em Minas Gerais, é um tropeirão. Difícil falar, porque na maioria das vezes, esses alimentos são muito gostosos, hiperpalatáveis e a gente quer quebrar o jejum com alimentos que a gente gosta muito. É, mas eu não estou nem falando de quebrar ainda não, eu estou falando de levantar voo, a partir do despedir aqui, vamos lá, 17 horas, tchau, franguinho com quiabo. Não, inclusive não é indicado fazer uma reserva antes do jejum intermitente, é indicado fazer uma refeição habitual, uma refeição que você faça normalmente. E essa refeição, interessante que ela tenha gordura de boa qualidade, pode ser a gordura natural do alimento, das carnes, é interessante que ela tenha proteínas e que não tenha um alto teor de carboidratos, pois os carboidratos vão levar um pico de insulina. Então, preferencialmente proteínas. Proteínas. Ou seja, aquele franguinho ali cansado, com uma saladinha, né? Não, não vamos pensar no alimento sem graça. Franguinho, 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 franguinho. Um frango com quiabo não seria uma opção ruim. Com um anguzinho? Um anguzinho em menor quantidade, mas não é tão ruim, não. Um franguinho com quiabo com um anguzinho, um arrozinho, uma pimentinha. Ou angu ou arroz, Fernando. Não, não se pode ter tudo na vida. Angu, beleza. Tá bom, achei legal. Tá vendo? Franguinho com quiabo. Isso. Ali, aquele anguzinho bem derretido ali. Um pouquinho só do angu, mais quiabo, mais frango, seria uma opção interessante. Interessante. Estamos chegando num acordo aqui. E aí, isso, que horas são? Tipo, três da tarde? Dezoito horas, por exemplo. São seis da tarde? Dezoito, dezenove horas. Você vai jantar isso, por exemplo. Tá bom. Legal. Sim. Legal. E aí, vai dormir. Vai dormir. No dia seguinte. Se você quiser fazer, por exemplo, um jejum de... Não, mas eu gostei do horário de seis da tarde. Sim. Legal. Seis da tarde, me despedi ali com um franguinho com quiabo, honesto. E vamos embora. Gostoso e honesto. Vou conseguir dormir, aí pode tomar água, pode tomar café, não é recomendado. À noite não é bom tomar. À noite não é, pode atrapalhar o sono. Chazinho também pode atrapalhar. Água, água. Água, ar tá liberado também, né? Ar tá liberadíssimo. E aí, vou dormir. Sim. Acordei que horas? Umas seis e meia, sete horas. Café da manhã, esquece. Se você tá intencionado fazer jejum intermitente, pode tomar um café puro. Café puro. Sim. E vamos embora até a hora do... Almoço. Até a hora, meio-dia? Uhum. Não é tão difícil assim. Você vai pular o café da manhã. É interessante isso. É interessante, Fernando. A questão, a dificuldade, muitas vezes, em praticar o jejum intermitente, é a expectativa da questão de se alimentar. Muitas vezes as questões sociais. Ansiedade. Ansiedade. Antes da ansiedade, eu diria da questão social mesmo. O hábito de tomar o café da manhã. Às vezes você tem a companhia de alguém que quer tomar o café da manhã, que quer comer alguma coisa. Então, essas questões têm que ser manejadas. Dá pra fazer atividade física? Dá pra fazer atividade física, desde que a pessoa esteja bem condicionada, bem acompanhada, de preferência por um nutricionista e um educador físico. E que a pessoa comece gradualmente e que ela não tenha nenhum sintoma de mal-estar, de indisposição. E vá se adaptando aos pouquinhos. Mas, assim, não recomendo uma pessoa que está praticando jejum intermitente há poucos dias já iniciar atividade física intensa de uma hora pra outra. Eu achei muito viável essa recomendação que a doutora deu. Um jantarzinho bem leve ali e liberou um frango com quiabo e angu e pra comer de novo ao meio-dia. Meio-dia. Aí fizemos um jejum de... Aproximadamente 16 horas. 16 horas. O que aconteceu no corpo de um paciente que passou por esse processo? Quantas vezes por semana ele vai ter que repetir isso? Quantas vezes por semana vai da necessidade do paciente, da disposição daquele paciente. Não há uma recomendação de X dias para que aquele jejum tenha benefício. No jejum de 16 horas, se o paciente conseguir fazer todos os dias, por exemplo, não há nenhuma letícia. Acho que isso pode ser um hábito. Isso pode ser um hábito legal. Há pessoas que têm esse hábito. O hábito de tomar café da manhã é uma observação que tem pacientes que não têm muito apetite na parte da manhã e que não fazem questão de tomar café da manhã. Que não é uma refeição que é importante para eles, que acordam realmente sem muita fome e que realmente só um cafezinho ali já o satisfaz. Agora, muito importante também é a volta à janela de alimentação. Sim. Agora vamos falar sobre ela. Aí o almoço... O almoço da mesma forma que a refeição anterior. Na verdade, toda janela de alimentação, toda hora em que você for se alimentar, Fernanda, a orientação é sempre a mesma. Evitar alimentos... O que parece é que esse é um jejum que, embora tenha uma restrição muito absoluta de horários, ele tem menos restrição alimentar. Me parece isso. Menos restrição até mesmo calórica, restrição que outros regimes têm mais. A perda de peso do jejum intermitente também se baseia na restrição calórica. Por isso que a gente fala que na janela alimentar a gente não deve exceder demais as calorias. Não adianta nada ficar 16 horas sem se alimentar e na janela alimentar ingerir 5 mil, 6 mil calorias advindas de açúcares, carboidratos refinados, alimentos industrializados. Realmente o benefício do jejum vai ser praticamente anulado. Nessa janela alimentar, a gente não vai ficar literalmente contando calorias. salvo se for um paciente que necessitar de uma perda de peso mais expressiva, que tiver em um grau de obesidade mais alto e realmente tiver indicado uma perda de peso maior. Mas não é uma coisa que é tão restrito, tão rígido. Não é aquilo que a gente fica contando calorias. É um dos benefícios do jejum intermitente. Mas para você que está acompanhando a gente aqui, não fique imaginando que liberations front, não é? Vamos pensar, né, Fernando? Assim, quando a gente quer ter saúde, quando a gente pensa em bem-estar, saúde, qualidade de vida, a alimentação a gente tem que, no mínimo, fazer boas escolhas. Mas vamos supor que seja um jejum intermitente de sexta para sábado. Porque você foi disciplinado na sexta e seis da tarde parou de comer e vai desembarcar aí no sábado, meio-dia. Os amigos chamaram para, sei lá, uma... Uma cervejinha com feijoada de sábado. Exatamente. Tudo bem? Quebrei o jejum total? Aí, puxa vida, deu tudo errado? Vai depender do paciente, Fernando. Não, o paciente sou eu. Pode falar como se fosse eu. Ai, Fernando, assim você me põe... Não, deu, aí não é recomendado. Não, não é recomendado, mas também não é contraindicado. Interessante. Não é contraindicado, né? Se tiver dentro das suas possibilidades, se você não tiver contraindicação àqueles alimentos, se você não tiver contraindicação, por exemplo, ao uso de álcool, obviamente, sabendo que álcool é sempre com moderação, ninguém vai dizer para você, não, Fernando, você está proibido. Daí a história das restrições, a lista de restrições alimentares acaba sendo menor do que um outro regime mais convencional. Sim, sim. E assim, eu acredito que a prática do jejum intermitente associada a restrições poderia levar, por exemplo, à compulsão. O paciente, ele já passou um período com aquela restrição de não se alimentar. E aí, na hora em que ele pode se alimentar, ele ainda tem restrições, aquilo ali pode gerar um comportamento compulsivo. É interessante falar sobre isso. Agora, é interessante também falar porque, normalmente, muitas pessoas que começam o jejum intermitente alegam, assim, que depois de 12, 13, 15 horas, elas sentem mais foco, elas sentem mais disposição. De onde vem essa energia, essa força? Bom, isso são questões metabólicas, né? O cérebro, o combustível preferencial do cérebro é a glicose, porém, ele usa com muita eficiência os corpos cetônicos. E os corpos cetônicos são resultado da oxidação da gordura. Quando a gente não ingere glicose, o corpo retira dos estoques, quando aquilo é depletado, acaba, ele começa a mobilizar os estoques de gordura e fornecer para o nosso organismo os corpos cetônicos. E aí, eles entram para o cérebro e para fornecer energia para o cérebro. E, nesse momento, o cérebro fica nesse estado mais ativo, mais alerta e mais com essa clareza mental. Herança do homem das cavernas. Sim, sim. Deparado para o... Não só do homem das cavernas, dos mamíferos em geral. Você já pensou, Fernando, uma onça lá na savana africana? A onça, depois que ela acabou de se alimentar, pegou uma zebra lá na savana africana, ela nem olha lá, a zebra pode passar, ela está lá digerindo, tranquila. Mas, na hora que ela está com fome, que ela está em jejum, ela fica alerta, esperta, os olhos ficam atentos. Ou seja, isso é um mecanismo adaptativo. Que bacana, hein? Quando a gente precisa estar alerta e com energia, a gente não pode estar alimentado demais. O nosso fluxo sanguíneo desloca para a digestão e a gente não pode estar nesse estado super alimentado. A gente tem que estar... O fluxo sanguíneo tem que estar em outros locais. Então, é adaptativo... É um mecanismo adaptativo de todos os mamíferos. Por isso que as pessoas relatam essa percepção de concentração e até muitas pessoas usam esse estado, essa fase do jejum intermitente até para meditar, para ter uma conexão melhor consigo mesmo. É uma das grandes vantagens. Mas vamos falar de outro detalhe. Mal hálito também, muito relatado por causa dos corpos cetônicos. Sim, sim. É uma questão que alguns pacientes relatam, alguns acompanhantes às vezes relatam. Então, isso melhora com a hidratação, mas à medida que o organismo vai ficando mais adaptado ao jejum, esse mal hálito vai cedendo. Porque a doutora falou que chicletes, mesmo aquele chiclete sem açúcar, não é recomendado por causa do adoçante. Do adoçante, é. Às vezes, ingerir água, um chazinho pode ser ingerido também, o café, mas com o tempo esse hálito vai cedendo. Doutora Lívia, a gente tem uma reportagem que mostra nas ruas um pouco do que as pessoas sabem e falam sobre jejum intermitente. Vamos acompanhar? Vamos, vamos sim. Vamos ver então. Eu lembro que eu vi pela primeira vez o jejum intermitente, acho que ia ser ali por 2012, 2013. Eu tentei fazer uma época assim e eu sequei, emagreci muito, eu perdi quase 8 quilos. Eu já fiz, só que para mim, o café da manhã, no caso, eu fazia à noite e tentava só almoçar. Aí, para mim, o café da manhã é fundamental. Então, para mim, não deu certo. Tenho um cuidado muito com açúcar, sal, fruta, verdura, mas jejum não. Eu adoro ter meu café da manhã, meu almoço. É um momento que eu tenho no dia, então, mesmo se falasse, eu não faria. Chego no estágio de fome, começa a me dar dor de cabeça, então acho que falta energia. Uma dieta muito restritiva geralmente vai para o outro lado, pode gerar uma compulsão, então acho que depende um pouco. Acho que tentar entender melhor, conhecer mais alimentos é mais válido. Eu não aderi a esse jejum, mas eu já ouvi, já li muito sobre ele e dizem que é muito bom e faz efeito. Mas eu, particularmente, nunca fiz. Olha, eu nunca ouvi alguém dizer que deu errado. Eu escuto bons relatos de quem já fez, a galera da academia e tudo, mas eu mesmo nunca fiz, até mesmo porque eu sou bem magrinho. Eu pratico, sim. Não vou te dizer que eu faço isso, assim, interruptamente, não. Eu procuro fazer, às vezes, uma vez na semana e eu acho muito válido porque, assim, traz um benefício muito grande, né, para a saúde. Então, eu faço, sim, jejum intermitente, não de muitas horas, mas, assim, procuro fazer, assim, no máximo, 16. Interessante, hein? Muitas coisas legais aí. Sim, sim. As pessoas têm já uma noção bem estabelecida dessa relação com a comida e o jejum ali nessa interface, né, doutora? Sim, sim. Uma pessoa comentou, a partir de 2012, 2013, ele começou a ser muito falado mesmo. Eu, quando me formei em medicina, nunca tinha ouvido falar em jejum intermitente. Fui aprender isso tempos depois. É. E tinha uma versão do jejum intermitente como a dieta paleolítica também, né? Sim, veio junto com a dieta paleolítica, né? O hábito do jejum intermitente veio junto com a dieta paleolítica. É. Agora, uma senhora falou que ela não consegue ficar sem o café da manhã. Será que não é só uma questão de adaptar? Porque, então, ela mantém o café da manhã, talvez fique sem o jantar? Sim, sim. É uma questão de adaptar, sim. O café da manhã tem a questão tanto da pessoa sentir fome pela manhã, quanto a questão do hábito, como eu havia dito. E, quando a gente vai iniciar o jejum intermitente com o paciente, é sempre importante perguntar para ele em qual horário ele sente mais fome ou em qual horário ele sente mais necessidade de comer. Então, a partir daquele momento, a gente planeja a estratégia de como ele vai iniciar o jejum. Na maioria das vezes, a gente começa esticando o horário de jejum fisiológico, que é o período da noite, às 8 horas da noite. Estica para 12 horas. Se o paciente se adapta bem, chega nas 16. E alguns pacientes, naturalmente, chegam, às vezes, até em 24 horas de jejum. 24 horas. Esse é o padrão ouro, assim? É o que se espera? Porque tem gente que vai além, né? Há pessoas que fazem até 3 dias de jejum. E você sabe qual é o recorde de jejum de uma pessoa, Fernanda? 382 dias. 382 dias. Isso está descrito na literatura científica. Mas é uma pessoa ou é um coquilho, por exemplo? Não, é uma pessoa. No final da década de 60, isso é relatado na Escócia. Sei. Um homem que pesava 207 quilos foi procurar um médico com o objetivo de emagrecer. E, nesse momento, o médico propôs a ele iniciar com um período de jejum. E esse paciente iniciou um jejum. Com alguns dias, ele se adaptou muito bem. E foi seguindo o jejum. Foi perdendo peso. Seguindo o jejum, perdendo peso. E conseguiu ficar 382 dias e perder 125 quilos sem passar mal, sem sentir nada. Ele ingeria líquidos não calóricos, água, café, chá, sem açúcar, etc. E ingeria suplementos nutricionais. Foi queimando ali tudo. Sim, sim. Agora, talvez ele tenha perdido também massa muscular. Ele deve ter perdido uma quantidade de massa muscular. Isso, eu não li esse relato, mas ele pode ter perdido sim. Mas eu estou só falando dessa relação que as pessoas têm, né? Aliás, também é uma pergunta, né? Quem faz o jejum intermitente perde massa muscular? Fernando, se a pessoa não fizer algum tipo de treino resistido, por exemplo, musculação, algum exercício de força, há risco de perda de massa muscular, sim. Então, sempre que uma pessoa vai iniciar o jejum intermitente, a gente recomenda que essa pessoa faça também exercício de força, musculação. Que coloque a atividade física ali na rotina dela, né? Sim. Atividade física, ponto, mas exercício de força, musculação. Que é a forma de manter a massa magra ou até mesmo ganhar. E acelerar o emagrecimento também. Sim, sim. O que nós estamos falando é disso, né? Sim, sim. A dieta paleolítica que chega junto com o jejum intermitente tem uma política, assim, entre aspas, de proteínas absolutas. O paleolítico vem das cavernas, né? Eu lembro de ter feito uma reportagem com uma equipe de praticantes do jejum intermitente, jejum paleolítico, da dieta paleolítica, numa churrascaria de São Paulo. À vontade, né? Três horas da tarde, ninguém tinha tomado café, nem tinha jantado e eles pegaram uma picanha. Mas sabe aquela gordura que a gente tira? Todo mundo só queria gordura. Na verdade, eles não comendo picanha, comendo gordura. E ali era aquela festa, mas todo mundo sarado ali falando sobre a dieta paleolítica. Tem muita convergência com a dieta intermitente, então? Convergência, sim. Mas não gordura de picanha liberada, né? Fernando, liberada, aí é uma palavra complicada de dizer. É, principalmente para quem trabalha com jejum, né? Principalmente com quem trabalha com saúde. Dizer para um paciente que ele está liberado para comer gordura de picanha, para uma médica, isso é uma atitude um tanto disruptiva. Eu sou jornalista, eu só fiz a minha parte, eu perguntei. Eu não posso dizer em frente às câmeras que isso pode me comprometer depois. Eu só perguntei, doutora. Já pensou, meu paciente vai chegar lá, você disse na televisão que eu posso comer. Falou que eu vi, eu gravei. Você disse, eu gravei. Como assim eu não posso? Mas enfim, para o paciente que ingere uma quantidade pequena de carboidratos, que tem uma alimentação baseada em o que a gente chama de comida de verdade, que é comida que não vem em pacote, carnes, proteínas, legumes, verduras, que tem o hábito de fazer a própria comida, que tem o hábito de praticar exercício físico. Para esse paciente, com certeza, não é aquela gordura da picanha que vai ter problema. Entendeu? E ele tem inúmeros outros fatores no seu corpo, no seu estilo de vida, que vão o beneficiar de outra forma. Sim. Agora, aquela gordura da picanha para uma pessoa que está com sobrepeso, sedentária, que fuma, que ingere açúcares e carboidratos refinados em excesso, que tem um estilo, não dorme bem, que está constantemente estressado, definitivamente não vai ser benéfico. Então, para essa pessoa, a gente não pode dizer. E, geralmente, não é essa pessoa que pratica a dieta paleolítica, né, Fernando? Então, a pessoa que pratica, ela certamente vai poder ser mais permissiva com a gordura da picanha. Sim, que tem esse controle. Porque também na reportagem, só lembrando, uma menina falou muito bem, ah, essas restrições acabam causando um tipo de compulsão, de tudo que você não pode. É aquela imagem da mola que fica muito pressionada. Em algum momento, ela vai explodir. Quando a gente restringe muito, acaba correndo esse risco, né, doutora? Com certeza, com certeza. O paciente já tem uma restrição, que é o de ingerir qualquer alimento naquele período em que ele está de jejum. Quando ele sair do jejum, obviamente, ele não pode ter tantas restrições. Ele vai ter algumas, porém, que são restrições que são de qualidade de vida, que eu digo que são para sempre. que não são só naquele momento, são para sempre. E são, da mesma forma, não são proibições, são só restrições. A gente tem que diferenciar a proibição de restrição. Como médica e como uma clínica geral, né, que é uma área de maior abrangência da medicina, né, que literalmente abraça o paciente, como é que a senhora explica o fato da gente ter hoje mais de mil regimes aí pelo mundo afora, pela internet? Se a gente colocar aqui no Google regimes, quantos são? Eu vi algo aí em torno de 1.500 regimes hoje no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um número de obesos que não para de crescer, não só no Brasil, mas no mundo todo. Qual é o melhor regime, então, já que tem tantos e tanta gente obesa? Por que que não existe uma junção dessas duas questões? Bom, eu vou te responder, mas acho que você precisava me convidar para outro programa, porque eu podia falar sobre isso por uma hora. Mas, eu falo sempre para os meus pacientes, a melhor dieta é aquela que você faz. Podem ter 1.500 dietas. A melhor é a que você faz. Para uns, o jejum intermitente pode ser excelente, para outros pode ser ruim. Para uns, a restrição calórica pode ser maravilhosa, para outros pode ser ruim. Para uns, a dieta da lua, da sopa e todas as outras que passam por determinados modismos, vamos dizer assim. Mas, a que o paciente adere, certamente vai ser a mais eficaz. E que ele adere e consegue sustentar até ele atingir o seu objetivo, que seja o emagrecimento. Então, a gente, durante a anamnese, durante a consulta, a gente tem que ver qual o paciente está mais apto a aderir. E seguir sempre no plano e orientando ele, porque ele vai ter recaídas. Não existe dieta sem recaída. E na hora que ele tenha recaída, é que a gente tem que segurar ele para ele levantar e seguir. A gente não pode desistir quando ele tem uma recaída ou querer mudar a estratégia quando ele tem uma recaída. Ele não mudou. Ele só teve uma recaída. Isso é para qualquer tratamento. E é nessa hora que a gente tem que pegar na mão dele e ajudar ele a, no meio daquela recaída, encontrar o caminho de volta. E tem que gostar do trajeto, né? Sem dúvida. Tem que curtir o processo, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto. Eu trabalho muito com alimentação saudável. Eu sou clínica, mas eu adoro alimentação, comida. Eu gosto muito de conversar sobre isso e eu falo. A dieta tem uma restrição, às vezes, de quantidade, às vezes, de caloria, às vezes, de determinados alimentos. Mas, às vezes, as inclusões, a gente tem que transformar elas em coisas gostosas, em coisas prazerosas. Uma abobrinha pode ser extremamente sem graça, mas pode ser extremamente deliciosa, desde que preparada da forma correta, bem temperada. Então, essa, na minha opinião, é a maneira de conseguir fazer um paciente aderir à dieta. Desde que o paciente aprenda a fazer abobrinha, que é outro caminho legal também. Exatamente, mas isso é o que eu adoro. Eu converso com o paciente sobre como cozinhar a receita. Mais do que examinar, medir a pressão, escutar, eu troco receita com o paciente, porque essa é a parte mais legal no meu modo de trabalhar. Doutora Lívia Salomé, muito obrigado pela sua participação. Foi ótima a conversa. Falamos sobre... Já fica convidada pra voltar, pra gente falar, pra descobrir qual é o melhor regime do mundo. Vamos lá. Não, essa vai ser a pergunta do próximo programa, quando você voltar. A pergunta de um milhão de dólares. É uma coisa interessante, porque tem tantas pessoas obesas, porque a obesidade está cada dia crescendo, crescendo, crescendo. Isso é uma coisa que a gente tem que... É, muita coisa pra falar no próximo programa, essa distinção de alimento ruim e alimento bom. Poxa, alimento deveria, supostamente... A gente não deve demonizar nem endeusar nenhum alimento, né? Tanta coisa. Exatamente. Vamos falar sobre isso em breve. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Fernanda. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta falando mais sobre alimentação, principalmente sobre jejum intermitente. Não saia daí, não coma nada, tome só água, que a gente volta daqui a pouquinho. Muito obrigado. 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 Obrigado.